Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E estamos de volta com o LEGO Marvel Super Heroes E finalmente eu vou fazer o vídeo que eu falo pra vocês há tanto tempo Que é o modo, né, criador de personagens desse jogo É, todo... eu não sei a partir de qual LEGO que tem isso Mas o LEGO Caribe tinha, o LEGO... o LEGO... Cara, eu acho que desde sim, acho que até o LEGO Star Wars já tinha isso aí, criar o Jedi Então tá aqui o criador, ele fica nessa localização aqui, na área médica, dentro da... Do porta-aviões da SHIELD, tá certo? Então fica aqui E vambora Entra Iron Man Sai alguma coisa... não Não, 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 nada de usar o personagem atual, não quero mudar o Iron Man Quero criar um do zero Quero criar um do zero, acho que pra isso eu tenho que pegar aquele jogador lá embaixo Que jogador A, né Esse aqui, ó Que é um personagem, um genérico qualquer Aí, ó Jogador A, tá vendo? Veio... Veio Homem-Aranha com o escudo e Capitão América Hum... dá pra gente fazer umas coisas interessantes, hein Mas tudo bem, vamos modificar ele Eu quero aqui na descrição, vocês falarem pra mim que herói maluco vocês querem fazer Que aí já dá pra começar uma nova série Como acabou muita coisa do LEGO Marvel É, a gente não tem... eu tenho que arrumar o que fazer, né, nesse jogo Porque eu gosto muito e esse pode ser que seja um modo Diga nos comentários que herói você gostaria que eu mexesse O que você gostaria que eu alterasse Que coisa que a gente poderia fazer E se você conhece algum lugar que tem imagem Ou vídeo da galera que conseguiu fazer outros personagens aí Eu acho que ia ser bem interessante Deixa nos comentários Então vambora, vamos alterar Bom, posso botar o nome que eu quiser Mas vamos deixar o nome pra depois O que que é isso aqui? Ah, tem um código, ok Isso aqui é o que? Ah Tem que mexer aqui Ah, aqui se eu apertar aqui ele... ele pega... Ah, eu ganhei o título, cosplay, legal Se eu apertar aqui ele muda aleatoriamente, entendeu? Ele pega habilidades misturadas de todo mundo Legal, legal Cada vez que eu aperto muda tudo Tá Isso aqui é o que? Isso aqui é mudar... Eu vou mudando as armas, né? Nossa, é bem lento isso, né? Tem os anéis do... As duas espadas do Deadpool O que é isso aqui? O que que é a cabeça, é isso? Exatamente Eu posso usar a cabeça de quem eu quiser aqui Nossa, tá bem lagado Vai ver que é a primeira vez que eu tô usando, né? Ah, isso aqui na verdade não é a cabeça Isso aqui é capacete A gente pode usar o capacete de quem a gente quiser aqui do jogo inteiro Bem interessante E a habilidade do personagem é a do... Tá com a habilidade do Wolverine Como é que ele... O que que é isso aqui? Ah, cabelo Também posso botar o cabelo personalizado De qualquer personagem Isso aqui é o que? Isso aqui é a cabeça, provavelmente, né? Ah, isso aqui deve ser... Ah, é o rosto Tá vendo ali o rosto mudando? Caveira Caraca, cada parada, hein? Isso aqui é o que? É que a gente muda a cor Tem várias cores Muita cor mesmo Dá pra botar praticamente qualquer cor aqui a aparência Legal, agora o torso, né? A gente pode botar o torso que a gente quiser Entre os... Isso aqui... Isso aqui não tem ninguém com isso, não Camisa do eu, o homem e a minha aranha Caraca, que legal, cara Dá pra fazer uma brincadeira interessante aqui É o justiceiro Nossa, vai, eu torço de geral aqui Quartento Fantástico, valeu Irado, vamos ver mais aqui Isso aqui é o que? Ah, os braços Agora que eu tô vendo que dá pra mudar os braços Muito maneiro, hein? Isso aqui é o que? A mão, ok Isso aqui Aquela parte do meio Nossa, tem isso? Dá pra mexer? Pernas Legal E o nome Mas como é que eu mexo na habilidade? Ele falou ali, né? Não, que a gente... Como é que... Será que é isso aqui? Que eu mexo na habilidade? Acho que é... Ué, a arma Não é a arma que decide a habilidade, vai Ah, é a cabeça que define a habilidade Nossa, bem que não, né? Se você vê um monstro gigante Friendly looking monster No deck 7 Não se aproxima Tem a ver com a cabeça e com a arma, né? Mistura as coisas Vamos fechar aqui só pra ver como é que vai ficar Voltar, beleza Usar personagem Aí veio o personagem todo misturado Com os poderes do... Do... Mandarim Voa que nem resgate Irado Dá pra fazer isso em qualquer um Aqui é diferente ou é a mesma coisa? Acho que deve ser a mesma coisa, né? Aqui já vou botando uns... Ah, são jogadores lá Ah, é a mesma coisa, mesma coisa, né? Então, galera Olha só o Venom com o Skull e Capitão América Vamos ver Digam nos comentários Como vocês acham que eu devo mudar Tá certo? Aí, o Venom com o Skull e Capitão América Dá pra fazer várias dessas coisas E eu acho que fica... Por que que... Por que até a do Venom tá estranha? Tá vendo? Não tá... Tipo o Homem-Aranha Sei lá Então, comentem aí embaixo O que vocês acham que eu posso mudar Que coisa legal que eu posso fazer Que personagens eu posso mexer aqui Porque dá pra gente fazer qualquer coisa No módulo de criação de personagens Achei bem interessante Dá pra gente botar Mó bagunça Dá pra fazer um monte de loucura Como esse Venom aqui Com o Capitão América Comenta aí embaixo Então, tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione esse vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu! Com mais um vídeo